Meus caros, querem ficar homens muito mais bonitos, atraentes, confiantes e fazer com que isso reflita muito mais positivamente nas suas interações sociais? Hoje a gente vai falar do glow up ou como a gente que conhece na comunidade, luxemaxim, maximização da sua aparência meus caros. A gente vai abordar aqui desde a base da pirâmide de mudanças elementares até mudanças agressivas e mudanças muito mais específicas para você poder estar aí mexendo na sua aparência e se tornar um cara muito mais atraente. Não pense que é besteira, isso aqui é algo muito importante, a gente sabe que a sociedade é muito influenciada pela aparência. Não reclame comigo, a vida ela é como é, escolha usar isso para você ter vantagens sociais meus caros. Fica até o final porque isso aqui vai ser um guia muito completo sobre glow up. Passo número 1, academia. Não importa o que você me diga, todo homem tem que fazer academia. Não é questão de deveria, é questão de que todo homem tem que fazer academia. Irmão, a academia ela vai mexer muito com a sua postura física, obviamente isso vai refletir na sua linguagem corporal, isso vai fazer você ficar muito mais confiante e adotar um trejeito muito mais masculino. Sem contar que você vai parecer mais saudável, ter uma saúde física muito mais avançada, por assim dizer. Mas é claro, se você quiser ter uma desenvoltura, um resultado muito mais imediato na academia, você precisa associar isso a uma boa nutrição. Se você é um cara um pouco mais magro, consumir muito mais calorias do que o seu corpo está gastando. Se você é um cara um pouco mais gordo naturalmente, você precisa consumir menos calorias do que o seu corpo está gastando. Ou seja, você tem que gastar mais calorias e comer menos calorias. Evite processados, frituras, isso de início vai dar muito mais impacto na sua aparência. Porque você vai ter um aspecto muito mais sadio na sua pele, o teu corpo vai funcionar melhor, você tendo um hábito muito mais saudável, alimentício. E obviamente que a gente também está falando de saúde a longo prazo. Não adianta você fazer um glow up agora, se você daqui a 20, 30 anos tiver que ficar sem estupino de remédio para controlar teu colesterol, enfim, a tua pressão. Pelo amor de Deus, né cara? Vamos fazer a coisa do jeito certo logo de início. De qualquer modo, se você tiver condição para isso, busque conhecimento aí com um profissional, um endócrino, de repente um nutricionista esportivo. Mas se você for como a maioria de nós, brasileiros médios, YouTube, Leandro Twin, Renato Cariani. Cara, eu tenho tanto profissional aí de peso para te ensinar sobre nutrição e treino. Cara, enfim, escolha tomar a iniciativa. E aqui a gente vai agora para hidratação, cara. Ó, água, meu irmão. Teu corpo é constituído de 75% de água. Você precisa dar o que teu corpo tem que ter para funcionar muito bem. Vou ler para vocês aqui até um pequeno trecho de um artigo sobre hidratação. Uma boa hidratação ajuda a regular a temperatura corporal, o funcionamento dos órgãos, eliminar toxinas, ajudar na lubrificação de mucosas e por ser um solvente, age como um veículo de transporte de nutrientes. Vocês entendem, cara? Você, para poder fazer síntese proteica, você tem que fazer o que? Você tem que transportar os nutrientes para onde eles precisam ir, cara. Então, você precisa tomar pelo menos, pelo menos, no pior cenário, 2 litros por dia. O que eu atualmente acho que é muito pouco, tá? Sem contar que um corpo hidratado, sabe, bem hidratado, dá um aspecto muito mais bonito para a pele. Uma pele mais bonita, consequentemente, o que? Faz você parecer uma pessoa mais atraente. Sono, cara. Não adianta você ter uma boa hidratação e fazer academia se você não dorme. Esse negócio aí de ficar fazendo jogatina aí, lolzinho com os amigos, sabe, toda vez, sabe, virando noite, indo dormir pela manhã, trocando, sabe, o sono. Não é bom não, cara. Tenta dormir bem o melhor que você puder, sabe? Pelo menos aí, cara, 6 horas de sono por dia, tá? Eu sei que tem gente que precisa de menos, mas fica nessa faixa aí, 6 horas de sono por dia. Dorme cedo, acorda cedo. Hábitos construtivos logo de início, cara. Os impactos, cara, a tua pele vai ficar muito mais bonita, sabe? Pele é um negócio muito importante quando se trata de beleza, irmão. Você dormindo bem, você não vai ficar com aquelas colheiras, aquelas bolsas de água que trazem um aspecto extremamente carregado para o teu visual. E olha só o que acontece com o teu corpo quando você simplesmente dorme mal. Em curto prazo, a privação do sono pode causar dores no corpo, cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda da memória de fatos recentes, comprometimento da criatividade, lentidão do raciocínio, desatenção e dificuldade de concentração. Aí eu te pergunto, como é que você quer, sabe, fazer um luxe maxim aí, se tornar um cara mais bonito se você não dorme? Se você não dorme, você não consegue se concentrar em nada. Você não consegue ter disposição para ir para a academia. Não consegue, cara, sequer ter concentração para se socializar. Aí vai e de repente tu tá na academia, começa a trocar ideia com aquela mina lá, sabe? Gostosinha, que vem trocar uma ideia do nada contigo. Tu não consegue segurar um assunto, tá irritado, tá cansado, tá lento, tá parecendo uma lesma. Então, irmão, dormir faz parte do seu glow up. Comece a dormir. Eu sei que muitos de vocês têm esse hábito aí de ficar fazendo jogatina de lolzinha até, sabe, virando noite adentro, cara. Para com isso, irmão. Pega esse tempo aí, vai estudar, vai ler. Se for para você dormir um pouco menos, que seja se desenvolvendo, não jogando e fazendo coisas inúteis para a tua vida a longo prazo. Não adianta falar de glow up se você não estiver com a mente no lugar. Busque desenvolver hábitos de meditação, cara. Ou pelo menos acordou cedo, fica aí uns 10 minutos de silêncio pensando no nada. Para a sua cabeça já entrar, sabe, no dia com calmaria, irmão. Calmaria. Busque desenvolver uma mente centrada, raciocínios centrados. Ser uma pessoa muito mais calma e comedida e muito mais reflexiva acerca das coisas que você vai fazer, tá? Isso vai impactar aonde no glow up, Felipe? Simples. Você vai se tornar um cara assertivo. É aquela coisa, muito mais do que parecer, você também tem que ser, né? Enfim, a gente fala que muito mais do que ser tem que parecer, mas muito mais do que parecer, você tem que ser. Aparente ser uma pessoa calma, uma pessoa centrada. Um homem centrado, ele é muito mais atraente porque ele é muito mais masculino e sabe o que está fazendo. Ou pelo menos ele parece que sabe o que está fazendo. Então você trabalhar somente para evitar estresse, ser uma pessoa mais calma. Você pode ler um pouco de autoajuda, um pouco de desenvolvimento pessoal. Isso não é nenhum problema. De repente é um Augusto Cury. Cara, sua mente é muito importante, irmão. Não ignore, cara. Mente é muito importante, até para o seu glow up, tá? Hábitos saudáveis, cara. Aqui, eu até diria para você, de repente, começar a tomar um multivitamínico para você não ficar resfriado. Porque você, resfriado, você vai ficar impedido de ir para a academia e você não vai conseguir, enfim, manter a sua rotina aí, cara, de luxo máximo, sabe? Tome muita água, irmão. Aquilo que eu já acabou de falar aqui, sabe? Tudo que eu disse até aqui agora são hábitos saudáveis. Mas você também deveria, de repente, aí fazer uma corridinha por semana. Se você for um cara um pouco mais acima do peso, curra mais. Se tu é um cara que tem dificuldade de ganhar peso, correr um pouco menos ali. De repente, fazer uma bicicleta. Curta as distâncias, trajetos curtos ali. Evita o Uber, cara. Vai de bike, vai caminhando, tá? E tudo mais. É muito importante, cara. Você adotar hábitos saudáveis. Tomar sol pela manhã. Claro, passar um protetor solar para a sua pele não envelhecer no longo prazo. Como quebrar a vitamina D, irmão. Você tem que ser um cara saudável em todos os aspectos. Não só por fora, mas por dentro também, tá? E aqui por último, na nossa base da pirâmide, Hobbies. Sim. Sabe aquele camarada que ele costuma fazer calistenia na praça? Malucos shapeado, trincado. Pois é, cara. Esse camarada, ele não só está esteticamente mais atraente. Porque ele está com índice de gordura baixo. Mas ele aparenta ser um cara muito mais saudável, atlético, potente. Aí eu pergunto para vocês. O que vocês acham que uma garota pensa? O que vocês acham que elas pensam quando vem um cara fazendo calistenia? Fazendo aquela barra super... Mano, na base do ódio, sabe? Na explosão. Simples. Elas pensam, nossa, um cara atlético, saudável, mas também potente. O que vocês acham que elas pensam quando elas veem um homem potente? Hein, malandro? O que vocês acham que elas pensam, hein? Pois é, rapaz. Pois é. O glow up, ele também não é só na estética. Mas ele também acontece, ó. Abre o olho, cara. Procure ser um cara bonito não só na aparência, mas também bonito no estilo de vida, sabe? De repente você aí jogar aquele futebol aí na praia, se você tem acesso. Bater uma altinha aí com a rapaziada. De repente ter hábitos mesmo aí, sabe? Hobbies interessantes, cara. Buscar fazer um ciclismo aí em grupo. Ou então alguma coisa de andar de longa, andar de skate. Jogar um futebolzinho. Tem que ter hobby, irmão. Hobby, se você é homem, hobbies de homem, sobretudo, tá? Agora a gente vai ir pro meio da pirâmide, cara. A gente vai agora pra parte em que você começa a literalmente a mexer. Praticamente falando, né? Na prática, no teu corpo. Vamos começar pela postura, né? Pela linguagem corporal, cara. Você precisa andar com o peito bem estufado pra frente e com as costas pra dentro. Cuidado pra não parecer um pombo, tá ligado? Mas você tem que ser aquele cara marrento, aquele cara, sabe? Com um linguajar à vontade, sabe? Que não tem medo de ocupar espaço, tá? Porque uma coisa absurdamente ridícula que eu vejo no mundo prático, no meu dia a dia, são caras que vocês conseguem perceber que ele parece ser fraco. Ele parece ser um cara sem energia masculina por causa da postura. Não adianta você ter a tua carinha bonitinha no lugar. Tá sempre ali na esfoliação facial. Então é um príncipe, cara. Mas uma linguagem corporal extremamente caída, fechada, fraca, anti-masculina, Não adianta, cara. Então, conserte a sua postura. Um glow up também passa pela postura. As pessoas precisam estar diante de você e sentirem que estão diante de um cara confiante, de um cara assertivo, tá? Assertividade. Guarda essa palavra. Isso é muito importante quando a gente fala de masculinidade, tá? Então, conserte a postura. Andar com o passado, com calma e firmeza. Mas, sobretudo, peito pra frente, ombros, sabe? Bem projetados e, mano, costas pra dentro, sabe? Marra. Até porque isso vai ajudar muito a potencializar a sua aparência de um corpo atlético. Já que você tá malhando, você começou a malhar. Você tem que também saber projetar isso, né, meus caros? Postura vocal. Estiver conversando com homens, firmeza na fala. Estiver conversando com mulheres, abaixar um pouco seu tom de voz. Ser um cara um pouco mais calmo. Um pouco mais assertivo. Porque você mostra calma e profundidade na voz. Isso eu tô fazendo de propósito, mas só pra título de exemplo, tá? Isso transparece um cara muito mais confiante. Isso transmite masculinidade. Vocês não têm ideia de como um bom timbre vocal, uma boa projeção vocal, como é que isso influencia muito mais positivamente na mente das garotas quando elas conversam com você. Tem amiga, sei lá, você tem uma prima aí, cara? Pessoas que podem te dar uma resposta com sinceridade. Pergunta pra elas o que elas acham de um cara com um bom timbre vocal, com uma boa projeção vocal, que sabe falar. Que tem, sabe, uma boa postura, né? Na sua linguagem e, obviamente, na sua questão da postura vocal mesmo. E elas vão dizer pra você o que uma mulher pensa de um cara que sabe dominar essa arte de projetar sua voz de maneira masculina, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui em detalhes, mas vocês podem pesquisar aqui na internet e tem conteúdo sobre isso aí, tá? Agora sim, cara, cabelo. Quando a gente fala de cabelo, a gente fala de visagismo, cara. Se você é um cara que tem um rosto oval, tu pode abusar desde cabelo raspado, desde cabelo médio, cabelo grande. Se você é um cara que tem um rosto quadrado, tu pode tranquilamente abusar de cabelo raspado, tá? Tipo um viking antigo, sabe? Porque você vai estar dando muito mais ênfase no seu maxilar, que é uma característica muito forte do homem que tem, né? Quando o cara tem esse queixo forte, o cabelo raspado ajuda muito. Ah, mas eu quero usar cabelo maior. Evite cortes quadrados, aquele high fade que em cima é reto, sabe? Busque usar cortes que tenham um aspecto mais arredondado, porque aí você causa contraste. Você não deveria usar cortes que vão, sabe, conversando em confluência com o teu formato de rosto. Se você tem um rosto redondo, usar cortes redondinho, tipo tudo máquina zero, vai ficar horrível em você. Você vai ter que contrabalancear com corte quadrado e que alongue o seu rosto. Usar barbas pra alongar seu rosto, cara. A ideia é sempre você esticar um pouco mais o seu rosto, tá? Se você tem rosto curto. Se você tem um rosto alongado, não alongar mais. Mas enfim. Mas não só isso, cara. Corte com frequência. Sempre ali tá, sabe, aparando sempre o pezinho. Usa barba. Tenta sempre manter aquela rotina impecável de aparar sempre com a maquininha lá pente baixo. Barba acirrada. É um dos mais atraentes na visão feminina. Mas se você quer usar uma barba, gel de barba, né? Aquela pomada modeladora de bigode da barba e tudo mais. Mas procura sempre frequentar bons barbeiros, cara. Não economiza grana com isso, não. Porque a gente tá falando da sua aparência facial. Que é justamente o seu cartão de visita. A primeira coisa que as pessoas batem o olho e elas já fazem uma análise inconsciente é o teu rosto. Então aprenda a ter esse hábito de encarar a questão de você colocar dinheiro nisso como um investimento na sua aparência, cara. Use bons cremes se você tem, sabe, cabelo grande, bons condicionadores. Desenvolva o hábito de você usar secador, pomada modeladora, tá? Isso vai fazer você ficar muito mais limpo. Ai, Felipe, mas poxa, eu sou careca. Tá, a gente vai falar sobre essa questão da calvície, do transplante capilar no último top. Mas você pode simplesmente manter sempre a tua cabeça raspada, usar bons bonés, usar bons chapéus. Se você tem barba, invista numa boa barba. Uma boa barba, ela meio que mascara um pouco o fato de você ser careca. Não é que você vai burlar a cabeça das pessoas aí esquecendo que você é careca. Não, mas você vai colocar muito mais atenção na sua barba. Sem contar que homens carecas de barba parecem muito mais viris. E isso é atalente, tá? Grooming, cara. Skincare. Ah, cara, esse aqui é o... Sério, faz uma diferença absurda, irmão. Esfoliação uma vez por semana. Acordou de manhã cedo, irmão? Sabonete facial, tá? Não é aquele sabonete, sabe? Aquele sabão em barra de lavar roupa, não. Pelo amor de Deus, cara. Não é aquele sabonete luxe de 1,99, não. Você tem que comprar um sabonete facial de pH neutro. Pra você poder limpar a sua pele. Usar, de repente, um hidratante facial que tenha proteção ultravioleta, né? Isso é muito importante. Um boné pra você não ficar tomando sol na cara. Mas, cara, esfoliação, sabonete facial e creme matificante, né? Pra controlar o brilho, né? A oleosidade. Cara, só isso por si só já vai também, mano, elevar o teu game, cara. Alguns casos você pode usar aquele cremezinho pra tirar olheira. Se você estiver dormindo mal, aí você tem que consertar o seu sono e tal. Eu já falei isso lá em cima. E, cara, é muito simples, irmão. Mas sempre manter a sua barba limpa. Sempre aparar aqueles pelos soltos, sabe? Aparar bem a sua barba. Tudo isso aí, cara, se encaixa na categoria do grooming. Vamos falar um pouquinho de moda? Cara, você tem que adotar o que eu chamo dos três C's. Corte, comprimento e caimento. Dá pra colocar um corte C, que são cores, tá? Um bom corte, cara. Roupas que tenham cortes modernos ou então cortes clássicos. Mas tem que ser uma roupa que tenha um bom corte. Roupas com cores neutras. Evitar estampas aberrantes. Logotipos de marca que você não virou altidão. Você não tá sendo pago pra usar marca, sabe? Ficar sendo uma propaganda ambulante. Isso é muito importante, tá? Se atente, cara, também ao comprimento e o caimento das roupas, sabe? Comprimento é o seguinte. Roupa larga demais, grande demais. Cara, complicado, irmão. Roupa que fica te ensacando. Aí você fala assim. Ah, Felipe, mas eu sou do rap. Eu sou de tribo urbana. Eu gosto de hip hop. Tudo bem, cara. Eu não vou dizer pra você mudar, entendeu? Mas se tratando, por exemplo, de entrevista de emprego. De você aí, de repente, sair pra um date com uma mina gata. Você quer causar uma boa impressão. Você quer ser um cara que vai, sabe, gerar muito mais valor agregado na tua imagem. Cara, é bom você colocar uma roupinha mais ajustada, mais encorpada. Comprar roupas que tenham etiqueta slim fit. Porque elas já vão ter uma modelagem naturalmente mais ajustada, entendeu? Isso vai trazer muito mais leveza pro teu visual, cara. É importante mais você ter um visual limpo. E é por isso que você deve evitar, sabe, excesso de informação. Lista com xadrez. Evitar, sabe, múltiplas camadas. Dá pra você brincar. Mas quando você não sabe, fica no neutro aí, cara. Uma camiseta básica branca. Uma jaqueta pra sobrepor. Uma calça jeans, sabe, bem atemporal. Bem crua. Aquela coisa mais rústica. Usar bota de couro. Enfim, cara. Aqui no canal tem vídeo sobre moda masculina. Vocês conseguem achar aí. Eu não vou aprofundar demais não. Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Olha só. Se você tiver problemas de desenvolvimento físico, você pode ver de repente aí uma questão dos seus hormônios, né, cara. Muitos caras gostam da questão do hormônio pra uso estético, né. Pra poder, enfim, alavancar aí na academia e tudo mais. Eu não vou dizer que sou contra. Mas eu, particularmente, não faço uso de hormônio. Também não vou... Eu prefiro manter uma posição neutra quanto a isso, tá. Mas pode ser também uma ferramenta. Mas sobretudo se você tem carência hormonal. Se você for um cara que desenvolve pouco, você pode ver de repente aí com um especialista, cara. Eu conheci um camarada quando eu era adolescente que ele tinha esse problema. Ele era bem mais velho do que a gente e parecia ter a nossa idade. Ele teve que fazer uso, sabe, de questão de reposição hormonal aí pra poder, enfim, né. Fazer o camarada virar homem visualmente falando, tá. É uma opção, tá. Mas evita fazer uso de substâncias aí sem orientação, cara. Porque a gente tá falando da tua saúde de longo prazo. E pra finalizar o meio da pirâmide, vamos falar aqui do dental. Cara, hoje em dia você... Se você tiver grana, obviamente, você nem tem que usar aparelho. Você consegue achar... Eu falo daquele aparelho tradicional. Existe aqueles aparelhos de encaixe que eles consertam até em menos tempo do que os aparelhos tradicionais, tá. Mas se você é o brasileiro médio, não tem essa grana, aparelho, cara. Aparelho aí, vê de repente de fazer limpeza, de fazer um clareamento, tá. Eu não sou muito adepto daquele negócio de... Ai, como é que é? De lente de contato dental. Não, eu não curto essas coisas não. Se você gosta, você pode fazer um investimento, tá. Muita gente usa e fica bonito. Mas eu não curto muito o resultado estético. Mas, cara, clareamento, usar bons cremes dentais com carvão ativado. Ajuda o dente a ficar branquinho. Eu sei porque eu uso e fica muito diferente meu dente quando eu tô usando carvão ativado. De repente aí, fazer um procedimento. Ah, você tem retrognatismo, né. Tem o queixo pra dentro, então tem o queixo muito pra fora. De repente, fazer alguma intervenção aí, cara. De extrair siso e usar aparelho pra... Repuxar teu queixo pro lugar certo, tá. Eu tenho uma ex-namorada que ela fez isso, cara. Nossa, mudou drasticamente. Figurou outra pessoa. Então, eu sei do que eu tô falando. É um negócio que, cara, pode mudar literalmente uma pessoa. Eu experimentei, né. Eu experimentei essa mudança em uma pessoa. A pessoa literalmente mudar da água pro vinho por causa de três anos de uso de aparelho. É muito tempo? É muito tempo? É um investimento de dinheiro? É um investimento de dinheiro. Mas a gente tá falando, cara, de uma questão que só leva três anos pra uma pessoa que às vezes vai ver 75 anos. Pelo amor de Deus, né, cara. É um investimento na tua aparência. É você desabrochar ser um homem muito mais atraente. Ou seja, não tem ideia do impacto que causa na vida de uma pessoa se tornar mais bonito. Agora a gente vai aqui falar do topo da pirâmide, né, cara. Vamos falar da questão dos procedimentos cirúrgicos. Vamos começar pelo cabelo, já que eu falei lá atrás, né. Eu fiz transplante capilar. É uma cirurgia que leva tempo, tá. A minha cirurgia durou, acho que quase ou durou mais de 11 horas, tá. É exaustivo demais. É um negócio que requer aí um pouco de paciência no pós-cirúrgico. Mas, se você tem calvície, você chegou num estágio onde você não tem mais como mascarar o cabelo faltando, é uma alternativa, cara. Hoje em dia, o que tá pipocando de clínicas no Brasil com preços acessíveis, tá. Ainda não é pra todo mundo, tá. Sobretudo aquele cara que vive endividado e ganha pouco, tá. Mas você pode fazer isso se você se planejar projetar dinheiro mensalmente pra uma conta. Muda totalmente, velho. O que tem de gente que muda, dá água pro vinho só porque voltou a ter uma linha capilar. Enfim, cara, se vocês me acompanham aqui, vocês já conseguem ver como a minha linha capilar voltando a crescer, né. Agora que o cabelo tá começando a aparecer. Simplesmente muda. E isso reflete tanto na nossa autoconfiança, cara. Eu mesmo falo por mim como eu fiquei autoconfiante, muito mais confiante depois que eu fiz esse transplante. Isso porque o meu resultado tá muito longe de ser, sabe, finalizado, tá. Cirurgia de correção de orelha, aquelas que tem, por exemplo, orelhas, o pessoal que tem aquela orelha aberta, assim, tudo mais. Eu conheci na minha infância um camarada que ele tinha esse problema. E eu lembro como ele ficou muito mais contente e muito mais harmônico, facialmente falando, né. Depois que ele fez essa cirurgia pra colocar a orelha dele no lugar. De repente, pessoas que tem aquele nariz, cara, que faz aquela curva, assim, enorme, aquele nariz gigante, assim. Você pode fazer rinoplastia pra poder, né, enfim, colocar o seu nariz aí retinho e tudo mais. Tem a harmonização facial. Eu não sou tão adepto, mas eu sei que tem caras que fazem e ficam muito bons. O problema é que esse resultado, ele não é permanente. A questão do ácido hialurônico, você vai ter que refazer de tempos em tempos, tá. Então, cara, eu particularmente não sou muito adepto, mas é uma situação bem impossível e que muda muito o rosto da pessoa se você tem grana pra bancar isso daí, irmão. Tudo que é cirúrgico e é um pouco mais invasivo e requer mesmo uma intervenção ali e tudo mais, você tem que pensar, cara. Eu acho que se é uma coisa que te incomoda, vai te fazer bem, velho, vale muito a pena, tá. É bom você conversar de repente aí com o teu psicólogo ou então de repente aí com o especialista, ver relatos de pessoas que já fizeram os procedimentos. Eu fiz muito isso quando eu tava pra fazer o meu transplante capilar. Cara, é investimento na tua autoestima, velho. Tudo isso que eu falei até essa altura do vídeo, se você souber colocar em prática e colocar com consistência, eu não dou seis meses e você vai virar outra pessoa. Um pouco mais a questão da academia, né. A academia vai levar um pouco mais do que isso pra você ter uma mudança drástica. Mas seis meses de academia com dieta, suplementação, boa ingestão calórica se você for magro sobretudo, né. Com uma boa orientação profissional também se você puder, você muda muita coisa na academia, irmão. E essa mudança ela vai ser tão projetada no seu cotidiano, você se tornando mais confiante, se comportando muito mais confiantemente perante as pessoas. Cara, isso vai mudar drasticamente a sua vida, irmão. Então, salva esse vídeo de repente aí pra você reassistir, pra você reciclar esse conteúdo de tempos em tempos. Não espere, irmão. A mudança pro homem tem que ser, cara, totalmente de atitude ativa do próprio homem. Nunca esperar a sociedade mudar, sabe, se adequar pra você. Infelizmente a gente vive numa realidade, cara, que o mundo prático é, ou você se adequa à realidade ou você vai ser massacrado por ela. Pensa nisso, cara, e não foge da realidade, cara. Usa essa questão da aparência na sociedade com uma abordagem positiva de modo a você ganhar facilidades. Não leve a vida, sabe, tão a sério e não se sinta, sabe, mal ou não se sinta niilista, triste, porque a sociedade ela é assim. Use ao teu favor, tá. Inteligência emocional, meus caros. E vá socializar, tá. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na nossa santa paz. Já dizia um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.